Música Plane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso escudo em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba, leia, vote Não se esqueça, use, seja ou sadiga Tenha lore, gaste viva Pense, fale, compre, beba, leia, vote Não se esqueça, use, seja ou sadiga Meu Senhor, sim, Senhor Meu Senhor, sim, Senhor Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba, leia, vote Não se esqueça, use, seja ou sadiga Tenha lore, gaste viva Pense, fale, compre, beba, leia, vote Não se esqueça, use, seja ou sadiga Não, Senhor, sim, Senhor Não, Senhor, sim, Senhor Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Reinstalar o sistema